Você já ouviu falar de iPhone CPO? Esse aqui embaixo, um aparelho certificado pela Apple. Pois é, sabia que é possível comprar esse produto no Paraguai, revender ele aqui no Brasil e faturar uma grana desses modelos? E o mais bacana é que esse produto tem garantia de um ano, oferecido pela própria Apple. Tá vendo? A embalagem é um pouco diferente, mas é um aparelho novo. Muitas pessoas não sabem disso. São os aparelhos Refuge, eu acho que eu falei o nome certo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, esses modelos de iPhones que a gente pode chamar de remanufaturado ou recondicionado, que são modelos que são populares hoje. Por quê? Porque todo mundo quer ter maçãzinha, né? Todo mundo quer comprar. Inclusive, tem um vídeo que vai ao ar, onde eu vou explicar quais são os riscos de você comprar um telefone recondicionado, um telefone suave, se vale a pena ou não. O que importa nesse vídeo é que eu quero mostrar pra você, primeiro, se vale a pena você comprar um produto desse. E se é um produto original, se é um produto que tem garantia. E pela diferença de preço, qual você compraria, Luciano? Compraria um novo ou compraria um desse daqui, que a gente chama popularmente de CPO? Eu vou ser bem franco pra vocês, tá? Comprando qualquer produto CPO certificado pela própria Apple, cara, vale muito a pena. Por quê? Porque eles vão te dar um ano de garantia. Vocês vão poder colocar o Apple Care, ou seja, pra você ter uma garantia estendida desses produtos. Então, é um produto que é basicamente novo. Ah, Luciano, mas aconteceu alguma coisa pra esse produto não ser vendido como novo. O que aconteceu? De repente, nos testes de qualidade da própria Apple, esse produto apresentou alguma falha nos testes. De repente, pode ter apresentado um problema na tela, um problema na bateria, um problema na placa. Não importa. Algum tipo de problema. Então, antes desse produto ser colocado à venda, ele foi retirado e voltou pra própria Apple, antes de ser colocado à venda. E lá foi feito o devido reparo. E esse produto nunca foi usado por ninguém. Então, foi um produto que sofreu um recalco. E esse produto voltou numa embalagem diferente, só pra diferenciar, mas um produto novo. Então, esses aparelhos CPO da Apple são aparelhos que valem muito, mas muito a pena. Esse daqui, por exemplo, ele saiu pra mim por mais ou menos R$ 2.900. Um iPhone hoje, 11, aqui no Brasil, o pessoal tá vendendo ali na faixa dos R$ 3.800. Bom, se você quer comprar pra uso pessoal, já é um excelente negócio. E se você quer comprar pra revender, você pode comprar aí pra vender rápido, sem pressa, R$ 3.400. Ah, não tá com pressa de vender? R$ 3.600. Dá pra você vender. Então, cara, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. E quais são os locais que eu indico que você venha a comprar esses produtos? Eu vou indicar pra você as duas autorizadas resellers que a gente tem lá no Paraguai. O primeiro vai ser a loja Cell Shop, que pra mim é a principal loja do Paraguai, junto com a Casa Nessei. As duas tem. Você tem que entrar em contato com os vendedores. Os nossos alunos aqui, que fazem o curso Importação Lucrativa, já tem os contatos dos vendedores, que a gente passa exclusivamente pros alunos, né? Inclusive, esses vendedores, eles atendem somente nossos alunos. É um grande diferencial pra quem faz parte do treinamento aqui mais profundo. Mas se você entrar no site da Cell Shop, você vai ter lá informações do saque. Pode pedir o contato de um vendedor e fazer o contato com o vendedor que você achar melhor. E ele vai te dar a informação se tem em estoque ou não e quais são as cores disponíveis. Nesse caso aqui, eu peguei aqui a cor Black. Esse é o iPhone 11 de 128GB, só pra deixar claro pra você também a capacidade dele pra você não ficar confuso, tá ok? E Luciano, eu consigo comprar no Paraguai e receber no Brasil, Luciano? Não, esse processo não é feito dessa forma. Você não consegue entrar no site da Cell Shop, falar com o vendedor e falar ah, eu quero receber no Brasil. Não, esse processo não é feito assim. Você precisa usar um redirecionador. Ou seja, uma pessoa que vai comprar esse produto pra você ou um redirecionador que já tenha estoque desse produto aqui no Brasil. Só que aí você vai ter o custo desse redirecionamento que vai girar na faixa dos 7% até 10%, podendo chegar em alguns casos 15. Isso quer dizer que esse preço que você tá pagando, se você for pessoalmente lá no Paraguai, uns R$2.900, isso pode encarecer mais uns R$150,00. pra você receber esse produto no Brasil, chegando na faixa dos R$3.150,00, podendo chegar a R$3.200,00. Mesmo assim, te dá uma margem de R$400,00 na venda de um aparelho desse. E se você estiver indo ao Paraguai, um aparelho que basicamente tá vindo da cota, então é um aparelho que você nem teria que pagar nenhuma taxa, principalmente se for pra uso pessoal, você vai ligar ele, vai trazer e não vai pagar nenhuma outra taxa. Podendo comprar outro aparelho, porque vai passar 80 dólares, ou seja, você vai pagar aí 50% de imposto. Então você poderia trazer dois, um pra você, né, fora da caixa, usando ele, sem nenhum outro aparelho com você, e um segundo que você declare e você vai pagar 40 dólares de imposto. Ou seja, você vai trazer dois aparelhos dentro ali da normalidade, dentro da legalidade, se você estiver indo visitar o Foz do Guaçu no Paraguai. Então se for, dá um pulinho na Cell Shop, e eu vou dar a dica do vendedor, tá? Senão eu vou passar o contato dele aqui embaixo na descrição, mas se você for na Cell Shop, procura lá um Jean, tá ok? Na Casa Nisei, a gente não tem um vendedor exclusivo pra atender a gente aqui do grupo, né? Porque o setor de atacado lá da Casa Nisei não é tão bom quanto da Cell Shop. E aí, você compraria um telefone desse, um CPO? E aí, sim ou não? Quero o seu comentário aqui na descrição. Participe dos nossos grupos aqui no Telegram. Tem grupos aqui embaixo sobre compras no Paraguai. Ajudar aí com informações de outras pessoas que também vão sempre ir lá pra fronteira. E vou deixar aqui também o site pra você que quer fazer o treinamento, que tá fechado no momento, tem uma lista de espera aqui embaixo. Vai lá, deixa seu e-mail, que eu acho que pode te ajudar muito a fazer uma renda extra, ganhar de 2 até 15 mil reais por mês importando produtos lá do Paraguai. O vídeo de hoje é esse. O vídeo de hoje é esse.